Música Bom dia família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Comigo está tudo ótimo, graças a Deus Galera, vocês estavam me pedindo bastante aí, campeada de cibite Então eu resolvi trazer, família Eles estavam ausentos do canal, não estava mais andando com eles Pelo fato de eu estar trazendo conteúdo todos os dias agora pra vocês E ter outros pássaros também pra andar, galera Mas hoje eu tirei um tempinho pra eles, resolvi trazer pra estar mostrando pra vocês aí como meus cibites estão Família, estão cantando muito, tanto no mato como em casa Em qualquer canto que eu estou colocando eles, eles estão cantando bastante Como vocês estão vendo aí, eles estão chamando muito, batendo fogo um pro outro aí Então é só aguardar um pouquinho galera, que eles já já vão começar a cantar Eles sempre fazem isso quando eu chego no mato Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vai deixando o like aí pra não esquecer Se inscreve no canal, caso goste E me segue no Insta, tá no canto superior esquerdo aí Tamo junto e é nóis Vamos aguardar aí, vamos ver se elas vão cantar Espero que elas não me decepcionem Mas eu acredito que não, família Quando eu vinha com elas aí, elas já estavam quase cantando de gaula na mão Chamando muito Então, trouxe todas as duas aí Deixa eu me aproximar aqui pra mostrar pra vocês Vamos pra cá Essa daqui galera, é minha fêmeazinha Já coloquei nome nela aí, família Vou chamar ela de A Doida Porque família, pensa numa sibitezinha que tem ordem, galera Essa daí Então, essa daqui é minha fêmea E a outra que tem ali, que eu vou já mostrar pra vocês Que eu trouxe hoje, é o macho Então, família, vamos esperar um pouco pra ver se eles vão cantar E A Doida já começou, família Tem que ser ela, família Toda vez que eu chego na campeada, sempre é ela E o macho também Já tá querendo dar umas cantadazinhas E ele, família Decidi colocar o nome dele de Maluquinho Então, galera Vai ser A Doida e Maluquinho Já cantou aí Pensa em dois sibites top Que eu arrumei, galera Maluquinho tá querendo tomar banho E Maluquinho já tá como, família Pulou na banheirinha aí Muito bom, família Pra tá fogueando E foi um pássaro, galera Que eu gostei bastante de criar Confesso pra vocês Que no começo, quando eu adquiri Eu não curtia muito, não Mas agora Depois que eu tô vendo a ordem que eles têm Como cantam esses meus dois sibites Dá orgulho de criar, galera Família, já tem vídeo aqui no canal Da alimentação e o manejo desses meus dois sibites, tá? Pra quem tiver dúvidas aí E quiser saber meu manejo e alimentação que eu forneço Já tem um videozinho aqui Eu vou deixar aqui na descrição O vídeo da alimentação E o do meu manejo em casa Cuidando delas, tá? Pra vocês ficarem por dentro aí E é um pássaro bem fácil, galera De mexer Confesso pra vocês Que não é complicado, não É um dos melhores pássaros Que tem pra se mexer É sibite Quando tem de dar bom, galera Não tem pra onde correr O que é bom é bom, galera E já já A gente vai tá indo pra casa com eles, família E quando chegar lá Eu vou mostrar pra vocês Como eles ficam Após a campeada Pra vocês verem aí A importância de campear com os pássaros Bora, maluquinho Dá mais uma pra galera A doida tá como, família? Tá cantando muito Aê, rapaz Então, galera Como vocês estão vendo aí Tão ficando muito fogoso, família Ainda não encostei eles Tô deixando aí eles subir mais a ordem Pois eu sei, galera O momento certo de tá encostando Pois muitas vezes A gente não sabe Quando encostar Pensa que porque Eles tão cantando bem Tão em ordem pra encostar E quando a gente encosta Acaba esfriando o sibite, família Então, família Vou tá indo pra casa agora com eles E quando chegar lá Vou mostrar pra vocês Como eles ficam Após a campeada Então vai acompanhando aí, família Deixa o like Pra não tá esquecendo, tá? Eu sei que é chato Mas vocês acabam saindo E esquecem de deixar o like Então, família Cheguei aqui, ó A doida tá como? Tá cantando muito, família O maluquinho tá logo ali na frente Eu gosto de deixar um distante do outro Coloco um na frente da casa, família E outro aqui atrás E o maluquinho tá cantando muito ali na frente Já já vou mostrar pra vocês Onde ele fica Quando chego da campeada, galera Gosto de deixar eles um pouquinho distantes Só na campeada Que eu tô deixando eles um pouco perto Tô aplicando esse manejozinho aí E tá funcionando demais pra mim Então, galera Agora eu vou estar mostrando Onde fica meu sibite, maluquinho Então, galera Como eu falei pra vocês Coloco ele aqui na frente da casa E eles ficam assim, família O dia todinho Respondendo um ao outro Isso é muito bom pra foguear Se vocês estão aplicando o manejo De deixar o sibite perto um do outro Escutando muito alto Um pertinho do outro E não tá funcionando Tenta separar Deixar um distante do outro Que ajuda demais, galera Às vezes é porque o sibite Não tá na ordem suficiente De tá aguentando o outro Ali no ouvido dele 24 horas Então, família Se o manejo de vocês Não tá funcionando muito Tenta aplicar esse que eu falei Pois me ajudou demais, ó E o intuito agora É levantar a ordem de briga deles Pra gente fazer uma baderna top Aí com eles, tá? Então é isso aí, família O vídeo de hoje foi esse Tamo junto E um forte abraço Pra todos vocês E um forte abraço E um forte abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri